Dentro do módulo Configurador, temos acesso à tela de Cadastro de Condições de Pagamento. Clicando no botão Incluir, o sistema irá nos solicitar o número de parcelas para a condição que estamos cadastrando. Dias após o vencimento é a quantidade de dias entre cada parcela. E descrição, a forma como essa condição vai ser conhecida na empresa. Devemos clicar nesse botão para detalhar o vencimento da primeira parcela, da segunda e da terceira. No caso do nosso exemplo de 306090. Podemos limitar a utilização dessa condição de pagamento a apenas uma forma de pagamento, ou se deixarmos em branco, ele vai permitir a utilização para todas as formas. Podemos definir aqui os dias de ajuste na data sugerida pelo sistema. Taxa de juros, caso eu queira aplicar para essa condição. E o valor mínimo para a utilização dessa condição. Se ela está ativa ou inativa. E eu posso ainda permitir a modificação dos valores. Se eu deixar marcado, ele vai deixar eu editar. Se eu desmarcar, ele vai dividir em três parcelas iguais. Clicamos em gravar para confirmar. E aí E aí